Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Hoje a gente vai falar sobre uma uva que muita gente pediu nos comentários. Essa uvinha é a Marcelã. Essa é uma daquelas uvas que fazem aqueles vinhos de médio corpo para encorpado, mas os taninos ali bem presentes, então eu vou abrir ele antes da gente começar nosso papo. Esse vinho aqui está parecendo bem denso mesmo, a cor dele está indicando... Vamos ver se é tudo isso mesmo no paladar, mas a cor dele está indicando que é um vinho mais denso. Essa uva é francesa e ela também nasceu de um cruzamento. Lembrando que esse cruzamento pode ser espontâneo, ou seja, acontecer na natureza, ou ele pode ser feito em laboratório, como é o caso da pinotage, que a gente já fez vídeo sobre ela aqui no canal, que foi uma uva feita lá na África do Sul, para o terroir da África do Sul. Essa uva aqui, ela foi feita na França, em laboratório também. A mãe dela, ou o pai dela, que é a Cabernet Sauvignon, também é uma uva que nasceu de cruzamento, só que no caso da Cabernet Sauvignon foi espontâneo. E a natureza estava num dia que ela estava querendo fazer pegadinha e ela fez a Cabernet Sauvignon, porque ela juntou espontaneamente a Sauvignon Blanc, que é uma uva branca, com a Cabernet Franc, e aí deu uma uva mais encorpada, mais tânica, que a Cabernet Franc. Então alguém pulou a cerca aí nesse casamento. A mãe da Marcela, ou o pai, é a Cabernet Sauvignon, só que ela foi cruzada com a Grenache, que é uma das minhas uvas prediletas. É a Garnacha, na Espanha, e na França, Grenache. Essa é uma uva, putz, essa mora no coração, que eu acho muito explosiva do ponto de vista aromático. Então os vinhos geralmente feitos com a Grenache, eles tendem a ser muito evolutivos, assim, uma vez que você coloca em taça, os aromas vão mudando e mudando e mudando. A uva Marcelin, ela nasceu desse cruzamento feito em laboratório por um cara chamado Paul Truel. Ele fez esse cruzamento lá em 1961. Ela se tornou uma uva muito importante para o cenário vitivinícola francês, e assim como a Cabernet Sauvignon e a Grenache, ela gosta também de climas quentes. Ela se adapta melhor a climas mais quentes. Por isso mesmo, ela é muito cultivada lá no Languedoc, que é sul da França, e também no sul de Côte do Rhone, que também é sul da França. Essas duas regiões, elas curtem fazer vinhos de corte. É uma característica regional. São poucos os vinhos, existem, é lógico, mas são poucos os vinhos varietais que vêm dessas duas regiões do sul da França. E aí, a Marcelin, ela geralmente é usada nessa região para corte. Então, por isso que é difícil você pegar um francês 100% Marcelin. Fora da França, é fácil encontrar Marcelin na Califórnia, que é outra região quente. Dá para encontrar em Mendoza, que é outra região quente do mundo. No Brasil, como é esse caso aqui, eu trouxe um Marcelin brasileiro lá do Vale dos Vinhedos. Também é possível achar Marcelin na China. Existe uma parceria entre o governo francês e o governo chinês, que o governo chinês está buscando aumentar e aprimorar as técnicas vitivinícolas, a produção de uvas para se fazer vinho fino seco. Esses dois governos escolheram três uvas principais, para que fossem trazidas da França para a China, para que esse projeto fosse encaminhado, para que esse projeto do vinho chinês tivesse um início. E aí escolheram a Cabernet Sauvignon, a Merlot e a Marcelin, que o governo francês quer que isso aconteça com uvas francesas. Então, a Marcelin está sendo plantada lá em território chinês também. Vamos agora ver como está o vinho. A cor dele, esse aqui é um vinho barricado, da Vinícola Larentes, que é uma vinícola boutique, uma das minhas prediletas lá do Vale dos Vinhedos. É um vinho especial, uma reserva especial deles, eles fazem até a garrafa numerada. Eu vi aqui que o teor alcoólico é 13%, é algo comum de se encontrar em um clima mais temperado, que é como é o clima do Vale dos Vinhedos, não é um clima de verão muito intenso. A cor dele está bastante intensa, ou seja, dá para ver aqui pelo visual que é um vinho com riqueza de taninos. Essa safra aqui do vinho que está na minha mão é 2012. Geralmente, a Marcelin faz vinhos que envelhecem bem. A gente está em 2018, então talvez seja um vinho que está iniciando o período ideal de consumo dele. Como o Vale dos Vinhedos não é uma região super quente, os aromas dela não vão só para a fruta não. Ele tem toques mais rústicos também, esse aroma dela aqui. Ele é potente, é um aroma bem fácil de identificar assim, ele explode na taça, só que vai para a fruta também. Eu diria fruta negra, fruta em compota, geleia, só que tem um pouco de nota de tabaco, tem um pouco de aroma terroso também. É uma certa rusticidade que é fácil de se encontrar em vinhos lá do Vale dos Vinhedos. Nossa, bacana. O tanino dele está extremamente aveludado, isso faz sentido numa safra 2012. Ele ainda tem uma acidez envolvente, uma acidez rica. E isso é legal, porque isso indica justamente que é um vinho de guarda mesmo, porque se a acidez dele estivesse morrendo, aí é aquele tipo de coisa, aí não é um vinho tão legal para ser guardado por muitos anos. A acidez dele ainda faz a língua salivar. A estrutura dele é de média para encorpado, não é um vinho super encorpado não. Ele está extremamente equilibrado, elegante no paladar. Quando a gente vai falar de harmonização para esse estilo de vinho, a gente pode pensar em carnes vermelhas, porque ele de médio para encorpado já encara uma carne vermelha muito bem, um chouriço argentino. Você pode ir também para uma macarronada, com molho de tomate, um pouco de cogumelo também, pode ser que fique legal. Pizzas, pizzas variadas poderiam ir muito bem com o Marcelão, ou seja, um vinho versátil. Ah, e só mais uma curiosidade aí que eu não comentei antes, é que esse cruzamento da Cabernet Sauvignon com a Grenache aconteceu na cidade francesa de Marcelão. Então, por isso que o nome da cepa ficou Marcelão também. Então, é uma curiosidade importante aí, lógico, né? E antes de acabar o vídeo, vou mandar um salve aí, um abraço para o Marco Antônio, lá de Vila Velha, Espírito Santo. Ele falou que se inspirou no canal e tal, e aí eles fizeram uma confraria que chama Vinha e Cultura. Hoje tem seis confrades. Espero que já tenha mais do que isso. E um abração aí para vocês. Conta sempre com a gente. E cheers! Hoje, então, o brinde vai para essa confraria aí de Vila Velha e Espírito Santo. Até o próximo vídeo. Vila Velha e Espírito Santo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.